de Constituição e Justiça da Câmara debater essa semana uma proposta que permite que em universidades públicas cobre mensalidades de alunos, mas a PEC não chegou a ser votada por causa da ausência do relator, o deputado federal Kim Cataguiri. Sobre esse assunto, a professora Rita de Cárcia comenta na coluna Educação na Cidade de hoje. Professora, bom dia. O que dizem aí os pensadores, professores sobre esse projeto? Que são contra, né? Bom dia, Mário. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Primeiramente, eu quero começar elogiando sua jaqueta, que fica belíssima, né? Eu adorei. Então, depois de feito esse elogio, nós vamos falar um pouco sobre a PEC 206 de 2019, de autoria do general Pasternelli. Essa PEC, ela seria votada essa semana na CCJ, na Câmara de Constituição e Justiça. E ela não foi votada pelos motivos que você acaba de expor, porque o relator da emenda, o Kim Capiguari, lá de São Paulo, ele, apesar de ser a favor da proposta, ele não compareceu. E isso deu ensejo a uma audiência pública, feita pela Câmara dos Deputados, para ouvir especialistas em educação, e só depois dizer que o texto será votado e seguirá, né? O trâmite regular de ser discutido no Senado. Por que que essa PEC, apesar de não ter sido votada, causou tanto estardalhaço? Vejam, a cobrança de mensalidade nas universidades particulares, é algo que se discute no Congresso Nacional já há algum tempo. Pela proposta do general Pasternelli, você teria a seguinte situação. As pessoas consideradas extremamente pobres, ou seja, aquelas pessoas que têm renda familiar abaixo de um salário mínimo e meio, essas pessoas teriam gratuidade na educação superior. As pessoas com condições financeiras de pagar, teriam arcar com uma cobrança de mensalidade. A grande questão é, o que é isso? Condições financeiras de pagar. A proposta ainda propõe algumas bolsas de estudo no valor de 30, 70 e até 100%. Mas, o que pesa nessa proposta é que uma grande quantidade de pessoas no Brasil, a grande maioria, nem tem condições de pagar uma universidade, se a gente for pegar os parâmetros do valor de uma universidade particular média, e nem vai ter condições de estar enquadrada dentro de uma situação de extrema pobreza. Vamos raciocinar da seguinte forma. Imagina que o curso de medicina, que hoje é o curso mais buscado no Brasil, ele tem como média de pagamento de mensalidade de 7 a mais de 10 mil reais, 10, 15 mil reais. Vamos pegar o menor preço, 7 mil. Quantas famílias têm condições de custear a mensalidade da faculdade do seu filho no valor de 7 mil reais? Ah, mas vamos imaginar que aquela família, ela consiga bolsa, em virtude da sua renda, e que ela pague apenas 30% da mensalidade desse aluno. Esses 30% já vai dar um valor acima de 2 mil reais. Agora, imagine que a renda média de um trabalhador brasileiro não chega a 3 mil reais. Muitas famílias não ultrapassam, mesmo sendo melhor remuneradas, a casa dos 5 mil reais. Como é que se paga 2 mil reais de mensalidade? Não se tem condições de fazer isso. Então, o grande prejudicado com essa PEC seria a famosa classe média, seja a classe média mais baixa ou a classe média mais alta, que ficaria fora da universidade. É muito importante que nós percebamos que há um discurso existente lá desde 2016, mais ou menos, que diz o seguinte, é preciso repensar o modelo da universidade pública. A universidade pública, gente, é a melhor universidade do Brasil. Quando nós vamos pegar os indicadores de qualidade, elas vão estar lá em cima, no ápice. Aqui em Pernambuco, nós temos uma das cinco melhores universidades do Brasil, que é a Universidade Federal do Pernambuco, que atende cursos de alta demanda, como é o caso do curso de medicina, e cursos de baixa demanda, mas que tem uma importância social muito grande. Deixa eu citar um exemplo. Aqui no Centro de Educação, aqui do Agreste, em Caruaru, nós temos um núcleo de educação indígena. Não é um curso muito popular, mas ele é um curso muito necessário para a preservação das nossas culturas ancestrais. Então, é a Universidade Federal que vai investir pesadamente dentro dessas áreas, e mais do que isso, vai investir em pesquisa. É a formação dos pesquisadores brasileiros. E, nesses últimos anos, né, devido aos indicadores de qualidade no Brasil, principalmente na escola básica e no ensino médio, a gente criou a ilusão de que o ensino superior brasileiro, ele é inteiramente ruim. Não é. A pós-graduação brasileira é boa, e essa pós-graduação é fruto dos estudos da Universidade Pública. Gente, nós que somos professores de Universidade Pública, nós começamos a formar o pesquisador quando ele entra na universidade. Coisa que no ensino privado a gente não encontra muito financiamento, a não ser nas grandes instituições, nas PUCs da vida. Mas a maioria não vai ter esse comportamento. Então, é muito importante a manutenção da Universidade Pública como sendo pública, com verba garantida, porque isso é o processo de inclusão de camaras da população que não teriam acesso a uma educação de qualidade. É, professor, eu acho que essa proposta ela não vai passar, né? A repercussão negativa foi muito... A repercussão foi muito grande de forma negativa aí do projeto, né? Tem quem... Eu recebi um WhatsApp aqui de um professor que disse que a Universidade Pública, na opinião dele, é desigual, porque a maioria que estuda lá é quem vem oriundo de escola particular e tem mais oportunidade do que o aluno de escola pública, em parte, eu concordo com ele. Agora, o problema é o Brasil, né? Que a gente sabe que se isso vingar, vai ser um ajeitado para meio mundo de gente e quem não tem conhecimento, quem não tem dinheiro, vai ficar complicado de entrar mesmo. Mário, eu só queria fazer uma observação na tua fala, que quando nós pegamos os dados dos últimos indicadores de ingresso no ensino superior no Brasil, houve uma mudança significativa. Hoje, a maioria dos alunos das universidades públicas são alunos de pobres ou de classe média baixa. Então, a gente vai ter cursos mais elitizados, como é o caso do curso de medicina, o curso de direito, são mais elitizados, mas a grande maioria dos cursos tem ingresso com pessoas que advêm de famílias mais pobres na população. Então, a gente está tendo uma mudança significativa, baseado em que? Nas ações afirmativas, política de cotas, ingressos da população LGBTQIA+, ingressos de camponeses, ingressos de quilombolas, né? As cotas para negros, partos, indígenas, isso está fazendo uma diferença significativa. Nós estamos com uma mudança muito grande do público nas universidades públicas, o que é muito bom, porque isso vai fazer com que o Brasil, de uma forma geral, seja muito mais atingido por essa formação de qualidade. Muito bem, está certo então. Tomara que realmente a gente tenha, e que avance ainda mais, que esses números avancem ainda mais. Obrigado, professora, e obrigado pelo elogio. Já é o terceiro elogio que eu recebo do meu casaco, da manifesta hoje, viu? A gente está fazendo muito sucesso. Bom dia, Mário, bom dia, ouvinte da Rádio Cidade. Sempre lembrando, gente, a educação tem que ser inclusiva, a educação tem que ser para todo mundo. Um abraço. Valeu, professora Rita de Cássia.